Onde moravam no Rio de Janeiro, o laudo da perícia identificou mais de 30 lesões no corpo da vítima. Para a polícia, não há dúvidas de que o belga Walter Biot, acho que é assim que fala, de 52 anos, tenha sido assassinado. Para a polícia, não há dúvidas de que o belga Walter Henry Maximilian, de 52 anos, foi assassinado. Há diversas evidências que nos levam à conclusão, de forma segura, de que houve uma morte violenta. O companheiro de Walter, o cônsul alemão, Uwe Herbert Hahn, foi preso em flagrante. Os dois estavam sozinhos na cobertura onde moravam, em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele chamou a ambulância, mas a socorrista não quis atestar a causa da morte no local. O corpo, então, foi levado para o IML. O cônsul disse aos agentes que Walter tinha sofrido uma queda depois de um mau súbito. Mas o laudo da necropsia e a perícia no apartamento apontam o contrário. Tropeçou e bateu com o rosto no chão, no caso, a face no chão. Só que a causa morte, na verdade, foi uma infiltração hemorrágica no Lobo Hospital, aqui na nuca. O exame mostrou lesões por todo o corpo, compatíveis com uma morte violenta. Marcas na região do tórax, machucados na cabeça, braços, pernas e partes íntimas. A perícia também achou manchas de sangue na casa, inclusive no sofá da sala, que parecia ter sido recém-lavado. O porteiro do prédio já prestou depoimento. Nunca vi briga deles, nunca vi desavença deles, nem ninguém nunca reclamou nada. Uwe e Walter estavam juntos havia 23 anos. Na delegacia, o cônsul alemão disse que o companheiro, que faria aniversário no próximo sábado, estava triste. Porque os dois se mudariam em breve, daqui do Rio, para o Haiti. A percepção minha, de que ele estava muito confiante na imunidade prisional. Ele acreditou que não fosse submetido a julgamento aqui no Brasil. A polícia também solicitou quebra de sigilo dos celulares do cônsul e da vítima. Atenção, atenção, uma hora da tarde, vem aqui comigo. BG nas ruas, Tiago Silva, Luciano Chinasso, estão no Juvevê. Acidente na canaleta do Expresso, do biarticulado. Conta pra mim.